Lucão, finge que esqueceu sua máscara e usa uma calcinha no lugar dela. Galera, faz muito tempo desde que eu gravei pela primeira vez essa ideia. Hoje tem cenas inéditas da calcinha no lugar da máscara e eu não achei que ia gravar de novo essa ideia porque eu achei que a pandemia ia acabar. Faz muito, muito tempo que eu gravei pela primeira vez. E não acabou, mano, não acabou. Mas já que a gente tá nessa situação, vamos tentar tirar um sorriso das pessoas, um momento bom. E vocês me perdem muito essa ideia, então bora lá tentar fazer, vamos ver se vai dar certo. Tamo junto! Mas eu não achei a máscara, eu vou fazer o quê? É agora. Sim. Ué, mas eu vou fazer o quê? Não tem por aqui, não vem, gente. Mas mãe, eu não achei a máscara, eu vou fazer o quê? Eu acabei de sair do metrô. Sim. Mas mãe, a entrevista é agora, eu vou fazer o quê? Não pode sem máscara. Eu não achei a máscara, eu vou fazer o quê? Sim, é agora a entrevista, mãe. Aham. Sim, mas não é, eu vou fazer o quê? Tchau. 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 Eu vi que você tinha entrevista. Você ia me emprestar uma? Você ouviu falando que tinha entrevista? É. Eu não tinha, né? Mas eu tava vendo se eu tinha. Você ficou preocupada. Claro. Valeu. A empatia é que desiste. Mas eu não achei a entrevista até agora. Eu vou fazer o quê? Sim, eu tô correndo aqui. Aham. Mas, mãe. Mas, mãe, eu tô atrasado já. Mãe, você usa outra. Eu não achei a máscara, mãe. Eu vou fazer o quê? A entrevista. Sim, eu tô chegando. Lá eu não sei se pode. Não, mas eu vou fazer o quê? Sim, eu não achei aqui. Não vende. Sim. Meu caramba, mas você usa outro dia. Sim. Galera, antes do próximo desafio, eu quero dar um recado pra você que tem interesse em ganhar uma grana extra trabalhando de casa só usando um celular ou um computador com internet. Com a Binomo é possível você trabalhar de casa. A Binomo é uma plataforma de negociações online na qual você investe e multiplica o seu dinheiro. E a plataforma da Binomo é muito simples de entender. Na plataforma, você vai prever a tendência do gráfico e se você acertar, você pode ter um retorno de até 90% do valor investido. E galera, olha só que legal. A Binomo disponibiliza uma conta demo totalmente grátis pra você treinar suas habilidades. E aí, quando você sentir que você tá pronto, você pode fazer o seu depósito e começar a investir de verdade. E como eu sou um binomista, eu tô fechado com a Binomo, eu e a Binomo temos uma parceria pra você virar um binomista também. Nós vamos dobrar o valor que você colocar. Se você depositar, por exemplo, 10 reais, vai ter automaticamente 20 reais. Vai aparecer agora aqui na tela o código promocional. Então clique agora no primeiro link da descrição, baixe o aplicativo, aprenda com a conta demo, treine bastante com a conta demo porque todo investimento tem o risco e coloque esse código promocional que você vai ter dobrado. Beleza? E galera, quem usar esse meu cupom que tá aparecendo na tela, além de ter o depósito dobrado, se você me mandar um print no direct do meu Instagram, arroba lucãoreal, mostrando que você usou o cupom, eu vou te colocar num grupo fechado no WhatsApp comigo, onde nós vamos poder conversar sobre investimentos, finanças, YouTube e tudo mais que vocês quiserem, beleza? E lembrando, galera, por se tratar de investimentos, a Binomo é um aplicativo pra pessoas acima de 18 anos. Então é isso aí, espero vocês lá, sigam também a Binomo no Instagram, binomobr underline oficial. Tamo junto, agora bora pro desafio. É nóis! Lucão, trola um ladrão com uma cabeça dentro da mochila. Galera, eu peguei aquela cabeça de manequim que eu já trollei as pessoas algumas vezes dentro do banheiro e coloquei uma máscara da Momo nela pra ficar mais engraçada e assustadora a ideia. Bora, imagina, você vai abrir a mochila tensa aqui dentro. Meu Deus! E vai funcionar da seguinte forma, eu vou deixar a mochila cheia de coisas, tem roupa, material escolar e várias outras coisas e embaixo de tudo isso vai ter a caixinha de som bluetooth com gravador escondido. E em cima de tudo isso que vai dar pra ver se alguém for abrir esse bolso maior vai ter a cabeça de manequim com a cara da Momo. A mochila vai ficar isolada e nós vamos ficar filmando de longe e se alguém for mexer além de ver essa cara assustadora da Momo nós vamos soltar também gritos e risadas assustadoras pela caixinha de som bluetooth. Galera, vocês pedem muitos desafios trolando ladrão então eu trouxe novamente pra vocês e se esse vídeo aqui chegar a marca de 60 mil likes eu trago uma parte 2 desse desafio, beleza? Então já deixa o gostei aqui abaixo acompanha aí como ficou tamo junto! Ó, tem um cara vindo na sua direita tá mais ou menos na direção pode ser que atravesse ali também não sei fica nele parece que tá indo na mala tá indo, tá indo 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 Eu tô com um bom susto. Saiu, saiu. Tem um cara vindo da sua esquerda. Parece que tá indo na direção da mala. Tá quase na mala já. Você viu? Vai mexer, vai mexer. Tá olhando bugado. Você tá risada. Mano, ele deu uma bica na mala. Será que tá funcionando a caixa ainda? Tá funcionando. Ficou puto. Saiu. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Deixem mais ideias de desafios e trollagens aqui abaixo que eu vou estar dando coraçãozinho e vendo os comentários de todo mundo, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça de clicar no gostei pra fortalecer a divulgação do canal. E se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, clicando no botão vermelho aqui abaixo. O botão inscrever-se. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.